Oi amores, tudo bem? Que frio é esse meu povo! Agora tá um friozinho aqui no Rio de Janeiro que vou te falar, a gente não tá acostumado com isso não Mas vim aqui gravar pra vocês, porque eu tava devendo né, esse vídeo, eu já mostrei lá no Instagram que é uma receitinha de um desinfetante que dá um super brilho no piso O meu piso aqui é de cerâmica né, mas assim, eu não testei em outros pisos, então você pode testar aí pra ver se funciona no seu, mas acho que funciona sim em todos É um desinfetante natural que você faz praticamente com o ingrediente, que no caso é limão, porque o desinfetante é de limão né Eu já mostrei no story lá, vídeo tal, fazendo, já mostrei o resultado, mas eu não ensinei certinho como faz Eu falei que ia gravar esse vídeo pra vocês, então eu estava devendo há um tempinho, então eu vim aqui gravar hoje Ah, e se você não me segue lá no Instagram, já vai lá, é arroba remonteiroblog, vou deixar aqui tá, que eu tô por lá todo dia fazendo vídeo, né, fazendo lá aquelas stories, postando fotos Todos os dias eu estou lá, então já me segue lá ó, pra gente ficar bem grudadinha E aí gente, esse vídeo é em colaboração com mais outras youtubers, que são donas de casa, donas do lar Então nós aproveitamos e fizemos esse projeto, que o nome é Projeto Donas do Lar E aí a gente está gravando o mesmo tema, que é dicas pra donas de casa Então eu vou deixar o link de todas elas aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo Só vim aqui embaixo que vai estar o link de todas que gravaram esse mesmo tema Que tem alguma dica pra dar pra vocês, então é só entrar no canal delas aqui embaixo pra conferir as dicas que elas gravaram pra vocês, tá bom? E bora lá, que esse vídeo é muito, muito, muito facinho Mas eu vou ensinar o passo a passo pra vocês e mostrar o resultado também, como ficou, tá? Então, bora lá! Então aqui eu vou usar, ó, esses quatro limões, tá? A gente vai cortar ele e usar o suco do limão, assim, pra outra coisa, pra um suco e tal Porque a gente vai usar só as cascas mesmo, tá? Então você usa aí pro que você quiser, faz um suco, ou então guarda o caldo do limão Porque a gente vai usar, ó, isso aí, ó, só as cascas mesmo, tá? Daí eu cortei a casca assim, ó, pra facilitar, porque a gente vai bater tudo no liquidificador e tal Mas a gente vai ficar de molho na água, tá? Então eu cortei todas as cascas E aí a gente vai colocar tudo numa vasilha pra ficar de um dia pro outro descansando, tá? Eu coloquei nessa vasilha, nesse pote de sorvete, né, que eu usei Eu coloquei as cascas de limão e coloquei também, acho que tem mais ou menos um litro de água ali que eu vou colocar Mais ou menos isso, vocês vão ver aí até onde eu enchi aproximadamente Mas por volta de um litro, assim, mais ou menos E é isso, aí a gente tampa o pote Se você tiver alguma garrafa de vidro pra botar pra descansar, melhor ainda Mas eu botei nesse pote e deixei por um dia descansando As cascas aqui com a água durante 24 horas, um dia inteiro Aliás, até passou um pouco mais, não dá pra ver, né? Aí eu vou botar tudo aqui pra gente bater, ó A água com a casca e tudo Aí a água fica assim, ó, verdinha, né? Porque saiu bastante o caldo do limão e tudo e tal E agora a gente vai bater Depois de bem batidinho, eu vou coar Ó, vou colocar aqui de volta por enquanto E vamos coar pra ficar só o líquido mesmo Então, tá praticamente pronto, ó Porque ficou assim, ó Tá vendo? E aí se você quiser usar, você já pode usar Mas eu gosto de acrescentar vinagre e bicarbonato de sódio Tá? Pouquinho O vinagre serve pra conservar, pra ele durar por mais tempo Então eu vou colocar aqui, ó Umas seis colheresinhas de vinagre de álcool Uma Duas Três Quatro Cinco Se cair um pouquinho a mais, não tem problema não, tá? E aí eu coloco cinco colheres de vinagre De álcool E uma colherzinha pequena de bicarbonato de sódio Ó, uma colher assim, ó Normal Tá vendo? E aí só misturar e tá pronto o nosso desinfetante Se você puder colocar numa garrafa de vidro com tampa Fica melhor, tá? Pra conservar Mas eu não tenho Então eu vou colocar na garrafa plástica mesmo Na garrafa pet De dois litros Isso aqui é concentrado, tá, gente? Você ainda pode colocar mais água Ou na hora de usar Você bota num balde um pouquinho com água Ou você completa a garrafa com água agora, tá? Ó a cor dele como fica Ele fica na cor, sabe de quê? Do Ajax Aquele Ajax Fresh Lemon Fica igualzinho E o cheiro também é igual Então eu falo que isso aqui é meu Ajax genérico E aí, é uma réplica, né? Réplica de Ajax E aí eu vou engarrafar Vou colocar na garrafa, ó De... Garrafa dois litros normal E vou guardar Então, ó Ele rende isso aqui, ó Mais que um litro e meio Vocês estão vendo? Aí se vocês quiserem completar aqui a garrafa Pode completar Ou quiser deixar assim guardadinha E como eu falei Na hora que você for usar Você botar num balde com mais água Pode colocar também Porque ele é super concentrado, tá? Então dá pra você usar aí bastante Ah, e outra coisa Quando eu fiz a última vez Quando eu fiz pra testar Eu consegui usar ele Por duas semanas Mais ou menos, tá? Quando passou disso Ele não ficou legal Eu acho que ele Começou a estragar Então não dá pra guardar Por muito tempo, tá? Mas dá pra usar legal Porque eu usei bastante Agora vamos pro teste Ó, o meu chão tá assim Eu vou testar ele aqui pra vocês Aquilo lá, gente Não é sujeira nem nada É mancha do piso Que não sai, tá? Ó, esses verdes aqui, ó Tá vendo? Isso não sai de jeito nenhum Então Não é sujeira, hein? Então eu vou testar aqui Nesse chão aqui pra vocês Vou colocar o celular aqui Mas eu não sei se vai dar pra ver direito Pera aí Ó, eu botei ele no balde Com um pouco d'água E agora eu vou passar no fone aqui Vou passar só nessa parte aqui Por enquanto Só pra vocês verem mesmo, tá? Ah, vou passar aqui na sala também Que dá pra ver melhor Olha Olha só E o cheirinho de limão Que tá aqui De Ajax Maravilhoso Gente Olha o brilho Que esse desinfetante dá Dá pra ver aí, né? Ó É porque tá meio escuro aqui Mas vou mostrar ali na sala também O piso dali Como que ficou Ó Que mesma coisa Olha o piso daqui da sala Como ficou Brilhando, olha Gente Dá muito certo desinfetante Olha Eu tô apaixonada E aí, amores Gostaram? Bom Espero muito, muito Que vocês tenham gostado mesmo É super simples Vocês viram, né? E dá um belo resultado Então vale a pena você testar Aí na sua casa E é isso Se você gostou desse vídeo Já deixa, ó Aquele like maroto Aqui embaixo pra mim Tá bom? E não esquece de ir lá Conferir o canal das meninas Que gravaram esse tema também Conferir as dicas Que elas deixaram lá pra vocês Que eu tenho certeza Que tá Super bacana E Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau